Meus amados, mais uma ciência que vamos trazer para aplicar a nossa vida real e atual. O que dá mais medo nesses dias no mundo inteiro quando você liga qualquer mídia, qualquer notícia? Não é terremoto, não é tornado, não é terrorismo, nada, nada disto. Mas sim, um RNA. Sabe o que é RNA? É simplesmente, é matéria que constitui vírus, coronavírus. Tal de coronavírus que apareceu lá na China, na cidade de Wuhan, na região central da China, está provocando um alarme maior, medo, terror no mundo inteiro. Pelo menos mais de 11 países estão alarmados com este coronavírus que começou na cidade de Wuhan, na China. Gente, pelos dados que eu li até ontem, é que mais de 50 pessoas, exatamente 56 pessoas morreram por causa deste coronavírus. Mas tem mais de 2 mil pessoas infectadas e cientistas acreditam, principalmente os especialistas em virologia na Inglaterra, acham que mais de já 4 mil pessoas. E na outra semana, lá para dia 4 de fevereiro, mais de 100 mil pessoas estarão infectadas por coronavírus. É um alarme tremendo. Mas é preciso ficar com tanto medo? Será que isso é um terror mesmo? Analisando o coronavírus, realmente é um RNA. Assim como retrovírus também é RNA. Interessante. Hoje o pessoal está fazendo de tudo, principalmente na China, onde começou e onde a maioria das pessoas morreram lá. Então, estão tentando descobrir uma vacina quanto antes puder. E tratamentos que me chamam muita atenção. Aqueles medicamentos ou elementos que tratam AIDS, aquele vírus HIV, que não é coronavírus, mas sim é o grupo de retrovírus. Aqueles mesmos medicamentos estão sendo aplicados nesse coronavírus e parece que está tendo algum resultado positivo, ainda não é tão esclarecido. Estão fazendo de tudo. E como na China tem um desenvolvimento de medicina oriental, então estão colocando um monte de ervas e estão tentando descobrir para conter esta propagação de coronavírus. Ou uma vez que é infectado por coronavírus, é que esta aplicação desses medicamentos sejam eficazes para eliminar. Mas nenhum esforço será eficaz. Eu sou muito pessimista? Não. Sou totalmente realista. Porque não existe nenhum medicamento que possa deter, possa deter a infecção por coronavírus. E uma vez que é infectado, não há o tratamento. Nenhum medicamento pode tratar o vírus. Para o vírus, aquela gripe, aquela influência, também não existe tratamento. Para vírus, não existe tratamento. Mas sabe qual é aquele tratamento mais eficaz, mais produtivo? Você descansar. Porque quando é infectado, aí provoca dores musculares, provoca febre, indisposição, tontura, mal-estar, prostração. Gente, quando vem esse sinal de prostração, que dá vontade de deitar e dormir, faça isto. Por quê? Por que disto? Não precisa de nenhum tratamento específico. Nem isolamento, na realidade, é necessário. Mas faz isso por causa do medo que existe nas pessoas. Mas se tão somente se você descansar. Sabe o que vai acontecer? Enquanto você descansa sossegadamente e muito gostoso. E aí, sua imunidade começa a ser ativada e começa a funcionar. Não é maravilha? O melhor tratamento para coronavírus está dentro de você mesmo. Dentro de cada pessoa tem sistema de defesa, já que vírus invadiu seu organismo e conseguiu multiplicar, porque sua imunidade, porque sua imunidade, o funcionamento de suas células de defesa não deu conta de destruir logo no início. Então, quando você descansar, células de defesa vão revigorar. Revigorar, literalmente, revigorar. Isto é pura ciência. A ciência ainda não tem explicação contundente, mas nós sabemos. Dentro de um ciclo de um dia, 24 horas, sabe quando é que as células responsáveis pela defesa estão a todo vapor? Por volta de uma a duas horas da madrugada. Isso, quando depois de umas quatro horas de sono. Se você dormir por volta das nove da noite, então entre uma a duas horas da madrugada, enquanto você está completamente inconsciente, todas as células de defesa estão a todo vapor para eliminar todos os micróbios, inclusive coronavírus, células anormais que existem ou surgiram naquele dia. E assim, você fica totalmente defendido. Está certo essa palavra? Você realmente não precisa se preocupar com qualquer micróbio, qualquer infecção, nem câncer. Então, meus queridos, não é fazer máscaras. Chineses, em algumas cidades, estão até multando. Quem não usar máscara? Que coisa, né? Porque eles acreditam que através da respiração, através de espirros, conseguem transmitir. Então, é obrigatório que você faça máscaras. Sabe que aquela cidade Wuhan, hoje ninguém chega, ninguém sai. Os americanos, japoneses e as pessoas estrangeiras que moram dentro da cidade. É uma cidade grande. Já mais de cinco milhões de pessoas saíram da cidade. Fugiram por medo. E os americanos, hoje ou até terça-feira, eles querem tirar seus cidadãos que trabalham no consulado. E também tem por volta de duas mil americanos naquela cidade, eles levando aviões para retirar. Japão, mesma coisa. Coreia do Sul também está estudando essa possibilidade. E a França está querendo tirar seus cidadãos para outra cidade através de ônibus. Enfim, não é nada disso que vai conter coronavírus. Mas sim, mesmo dentro da cidade de Wuhan, se você for dormir na hora que vem o sono, normalmente, isso é geralmente para todas as pessoas, quando chega lá para oito, meia, nove da noite, sono bem. A gente sente. Sabe que é hora que você precisa ir para deitar e dormir? Sim, senhor. Tão cedo assim? Você que está acostumado de dormir depois desse horário, parece que é cedo. Mas é momento que seu Criador, sabendo que você precisa agora deitar para ele poder trabalhar com seus agentes, células de defesa para defender você, para preservar sua vida. Então, é bom que nós ouçamos a sua voz, sua gentil voz. Sabe que eu fico um tanto assim, por um lado, um tanto apreensivo com o que está acontecendo no mundo. Realmente, o mundo cada vez mais está mergulhando naquilo que se chama medo. Através desse medo, seja por coronavírus, seja por terremoto ou terrorismo, sabe o que vai acontecer? Vai restringir a liberdade de todas as pessoas. Em nome da segurança, em nome da conservação da vida, então, autoridades conseguem obrigar você. Mas aí você pode ficar livre, sabe como? Ouvindo atentamente a voz de Jeová, seu Deus, seu Criador. E você atender firmemente, fielmente a sua voz, não segundo o seu ponto de vista, mas segundo o ponto de vista do seu Criador, sabe que ele garante uma coisa. Ele diz, Eu sou Jeová, Kiti, Sara. É muito fácil prevenir contra coronavírus e ser curado se por acaso for infectado. Descanse. Fique sossegado. Espero que nesta semana, mesmo que você ouça tantas notícias quanto há coronavírus, que seu coração esteja bem calmo, bem sossegado. Com cânticos, louvores ao seu bom Criador, que criou o sistema de defesa e está clicando a cada célula de defesa para conservar seu organismo em perfeito funcionamento. Vamos ouvir sua voz e vamos desfrutar a vitória. Uma boa semana!